Se tirasse ela do Universo, o Universo não deixaria de ser o Universo. Estaria aí a mesma coisa. Entende? Quer dizer, o fato da gente mentalizar, por exemplo, eu sou um com Deus, não é através da mentalização que isso vai acontecer. É um negócio óbvio, né? Se eu tivesse isolado, se alguém aqui tivesse isolado de Deus, não poderia estar existindo o Universo. Exatamente por Deus ser o todo que nós temos que fazer parte dele obrigatoriamente. Então, a aceitação disso é que a gente chama de meditação contemplativa. Faz uma aceitação mental. Agora, essa aceitação não termina a função dela por aí. Porque as crenças do mundo são separatistas. O mundo aceita tudo isolado. Aquela pessoa... Você não vai levar aquilo para aquela pessoa? Ah, não. Eu vou guardar para o meu filho. Por que o meu filho é diferente daquela pessoa? Porque são os apegos humanos. Eu não sou muito amigado de... Eu destino muito o meu apego humano de amor. Amor materno, por exemplo, de supermãe que tem por aí. O meu filhinho, o barbado lá, meu filhinho. Isso aí não é amor divino. Seria um amor divino se os filhinhos de todo mundo fossem estar da mesma maneira por ela. Isso aí seria divino. Porque Deus não faz excepção de pessoas. É algo que... Jesus Cristo não foi escolher pessoas lá para amar. Muito menos um ser humano ama alguém. O ser humano... A gente tem que amar o dono, né? O ser humano faz que goste para receber o troco, né? E Deus ama incondicionalmente. O ser humano faz que goste para receber o troco, né? Não é questão de ser difícil a ocupação. O misticismo, ele leva a pessoa ao bom senso. Mas eu já fiz muita pessoa lá para se preocupar com o problema. Pode perguntar para aquela pessoa na hora se a preocupação ia ajudar o problema. Entendeu? Começou daí. Ah, você está preocupado? Não sei o que, meu filho saiu. Diz que voltava às 10. São 10 e 1, não voltou. Bom, então eu estou muito longe de ficar para preparar. Porque eu sou muito preocupado. Então é por isso que... Tem que conhecer os princípios de diferença aí. Você não é muito preocupado. Você está preocupado. Sempre estive, então. Entende? Olha a diferença do verbo. Estive e ser. Estar. Estar e ser. Você não é preocupado. Você está preocupado. Não é quando você fala. Estou doente. Estou doente. Estou doente. Mas é horrível. Quando é que a pessoa termina a meditação contemplativa e inicia a própria meditiva? Quando ela se convenceu que a preocupação dela era inútil. Por exemplo. Em caso que eu estava falando. A pessoa... São 10 e 1 e o meu filho não chegou. O que está acontecendo com o meu filho? Aí ela faz a meditação contemplativa. Por exemplo. O filho primeiro não é meu. Está aí. É. O filho não é meu. Segundo. Se o meu filho está vivo, a filho de Deus está vivendo com esse meu filho. Certo? Se Deus... Não há motivos de preocupação. Aí se ela concluir, se acabou a meditação contemplativa, está na graça. Está na graça. Está na graça. Mas é tão difícil. Não. Não é tão difícil. Não é feito humanamente. É. Agora, hoje entra a parte da meditação contemplativa. Acho que são as imagens que estamos passando na frente da gente diariamente. É desastre. É isso aqui. É isso. Você vai... Eu já não vejo mais ninguém. De quem me vai precisar. Eu sei que está passando esse mundo de desastre por outro lado. Nós estamos aqui, não está? Estamos. Então. Se cair um elefante na minha cabeça na rua, eu continuo aqui. Não está nada. Não está nada. Não vou me sentir em canções. Eu acho que é gostoso ver o que existe esse ano em três dimensões, né? Eu não. Tem coisa melhor que ela tem. A pessoa, quando tiver um clarão no mundo real, não se satisfaz mais em três dimensões. Ela sabe a... Por que a meditação, depois que a pessoa tem essas experiências, ela nunca mais deixa de fazer? Porque ela não se satisfaz... Primeiro que ela quer repetir aquela experiência, que é até interessante, porque dificilmente repetem, né? Realmente são diferentes as experiências. São finalidades diferentes. São mortos algumas coisas que nem esperavam. Mas, por exemplo, a gente passa com a experiência. Durante a experiência, a gente não está sabendo que passa com a experiência, porque não transcendeu. A gente transcendeu um estado... Vou escorrer. A pessoa está na graça divina. E pensa que não está. Quando ela faz a meditação, a vida revelava. Ela vê que está na graça mesmo. Outra vez, desaparece aquela sensação que não teve também. De tempo e espaço. Então, para ela, sempre ela esteve como ela está. Então, a... Cada revelação, ela anula por si o tempo e espaço e todos os problemas da raça. Né? Agora, passou aquele... 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 Existência da experiência, que a pessoa cai num mundo imensional normal, ela quer de novo aquela experiência. Porque aquele é o estado natural do ser. Esse não é o... Então, é aí que ela passa a querer repetir. Mas, principalmente, é um dia que nunca aconteça. Será? Pode ter... Pessoa, não sei... Pode ter sempre a mesma experiência, não sei. Para mim, são diferentes experiências. Porque é uma experiência que revelou... Aí, nesse período da morte, foi um negócio que não dá para descrever, mas nunca tinha tido. Mas que quando... É questão de chegar em qualquer interno dando guisado aí, entendeu? Coisa assim. Então, não dá para falar com o mundo que eu quero internar. Não dá para falar com o mundo? Não dá para falar com o mundo. Não dá para falar com o mundo? Não dá para falar com o mundo? Não dá para falar com o mundo? É, oi... Aquele Yogananda... Não sei se alguém já leu... livro, ele conta lá, que quando morreu o tal mestre dele, que estava choroso lá no outro hotel lá, e o mestre entrou pela janela e ele viu, falou lá em corpo astral, falou não, não era astral não, abraçou ele lá, foi envergonhado, foi envergonhado, porque ele passou a vida inteira, por exemplo, esse mestre não existe a morte, está chorando do que? Por que? Certo? Então, a consciência cósmica, a consciência real nossa, ela já sabe que isso é isso, aí é ilusão, já sabe, não significa que nós não nos deixemos envolver nunca mais sobre isso, porque ninguém fica na mente tanto tempo todo, nem pode, pode ter gente que escolheu o sentido de vida, né, eu por exemplo, acho correto a pessoa participar do mundo normalmente, a pessoa, esse negócio de luta. Eu sou o templário de pessoas que vão lá, nos picos, lá nos picos, né, a maravilha é essa, por exemplo, a gente está numa firma, chega um cliente, o cliente está contando lá aquelas coisas que ele fez, a gente projeta internamente para você, ele é um ser muito especial, é para nós, né, para nós, a gente vê aquela pessoa esquecer da vida ali dentro, é até coisa engraçada, né, porque quando a gente contém a realidade do ser, aquilo é real mesmo, para o ser mesmo que ele não saiba disso, né, e é muito mais fácil fazer isso meditando do que conversando, então, é, na firma, às vezes chega um vendedor, olha, deixa eu passar aqui, eu tenho que ir em três ou quatro lugares ainda, eu não gosto de comercio vendedor, né, principalmente quando eu não quero comprar aquilo dentro daquilo vender, para ele chegar lá, sempre fica contando, porque eu tenho isso, né, aquilo, eu estou diante do Cristo, um ser redimensional para mim, né, esse esquece da vida lá dentro, ele fala, eu tinha que ir no seu amor ali, entendeu, ele sentiu algo dentro dele, que nem tem ideia do que foi, então, isso é um exemplo, a gente vai num banco, por exemplo, em vez de reclamar que está na fila, ou que está usando fila menor, vai na fila que indica, eu sempre indico, a vida sem esforço, a vida sem esforço, não é a vida do esquertinho, nunca foi, porque o espertinho, ele quer ser mais esperto, já é um esforço, não é, está se esforçando para ser mais esperto que os outros, né, sabe, é, tem um sobrinho que vai virar comigo, ele, ele, eu estou indo, às vezes, o seu pedaço, né, estou indo sossegar, onde o carro, onde ficou o carro, na reta do, o que está na frente da direção, é o que eu vou, né, então, tem semana que eu estou na pista de carro, cai nunca, semana que vai, aí, tem um sobrinho vai comigo, vai lá, corre lá de lá que já, já tem, mais, mais vago, né, eu, lá, não, deixa, está fluindo por aqui, aí ele vê o outro lá, quer parar, dá troco, vai lá o seu lá, olha o esquertinho, ele vai observando, pôr, é, fatos, não, por teoria, né, e, então, a vida do esquertinho não é a vida do pós-me, a vida do pós-me, que é aquele que sabe que ele está suprido já, de tudo que ele precisa, e que onde ele está sendo encaminhado, normalmente, aquilo é melhor para ele, não é dizer amém para todo mundo, né, é um trabalho consciente disso, é saber, Deus está dirigindo a minha vida, Deus está aparecendo como a minha vida, então, não tem que preocupar nem com dinheiro, nem com família, nem com coisa nenhuma, né, porque senão seria um, é, em vez de eu estar aqui manifestando a glória divina, eu seria um ser preocupado com o planeta, sem valor nenhum, né, e a mensagem do Cristo é ser luz do mundo, né, porque de treva está cheio, né, então, é, a finalidade principal que eu acho da mensagem da verdade, primeiro tem que ser para agora, para já, então, é, a pessoa não tem essa convicção, né, tem a convicção porque o Cristo está aí dentro, essa, a convicção que a pessoa tem, não é o amado, é o Cristo que está aí, é, mas eu não estou sentindo, então, meditação, é um caminho, não vai ser escutando essa pessoa contar, não vai ser aquela, porque quando a pessoa se afastar dali, quando for, preciso falar para aquela pessoa, se aquela pessoa estivesse perto de mim agora seria bom, mas não dá, mas quem está perto é o Cristo, entende-se, então, essa existência, que é uma existência verdadeira, disponível, nós não podemos colocar em segundo plano, e é pra já isso, então, a gente percebe na própria expressão das pessoas, né, quem conhece alguma coisa, não pode andar aí no mundo, não sei como fazer agora, vou usar, né, porque tem que estar, preciso, e essa luz, ela não é humana, vem de dentro, e quando a pessoa tiver, é, essa preocupação, entre aspas, né, de ser a luz, é, sem, é, é, montagens pessoais próprias, ela vai encontrar o que é a felicidade, não, por definição, né, esse foi o caminho, vou fazer a meditação, então, é, eu, 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 eu vou me basear assim de início, assim, da seguinte maneira, nós vamos imaginar que, é, o nosso sentido, não vamos mais perceber apenas três dimensões, nós vamos deixar, nós temos infinitas dimensões possíveis de ser discernidas, né, então, que seja percebido o máximo, de Deus, agora, sem esforço mental, deixa assim, livre, certo? Se tirasse ela do universo, o universo não deixaria de ser o universo. Estaria aí a mesma coisa. Entendo? Quer dizer, o fato da gente mentalizar, por exemplo, eu sou um com Deus, não é, através da mentalização que isso vai acontecer, é um negócio óbvio, né, se eu, se eu tivesse isolado, se alguém aqui tivesse isolado de Deus, né, não poderia estar existindo no universo, exatamente por Deus ser o todo, nós temos que fazer parte dele obrigatoriamente, né, então, é, a aceitação disso é que, é, que a gente chama de meditação contemplativa, faz uma aceitação mental. Agora, essa aceitação não termina a função dela, por aí, porque, é, as crenças do mundo são separatistas, o mundo aceita por isolado, aquela pessoa, é, você não vai levar aquilo para aquela pessoa, ah, não, vou guardar para o meu filho, por que o meu filho é diferente daquela pessoa, quer dizer, são os apegos humanos, tá, e eu não, 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 não sou muito amigado de, eu distinto muito o meu apego humano de amor, né, amor materno, por exemplo, de super mãe que tem por aí, né, o meu filhinho, o barbado lá, meu filhinho, isso aí não é amor divino, né, seria um amor divino se os filhinhos de todo mundo fossem estar pela mesma maneira por ela, né, seria divino, porque Deus não faz aceitação de pessoas, não, é algo que, é, Jesus Cristo não foi escolher pessoas lá pra, pra, pra amar, né, muito menos, é, um ser humano ama alguém, né, o ser humano... A gente tem que amar no todo. O ser humano faz hipótese pra receber o troco, né, e Deus ama incondicionalmente. Ah, mas e os laços familiares, então, o apontar? O apontar como um apego humano, né, preenção universal, tá, pra acabar com isso. Porque é difícil, eu acho que é difícil a dona Mayr não, 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 não se deixar envolver com problemas das filhas ou do neto, é muito difícil. O mesmo de um vizinho, ou de um amigo, ou de um conhecido, sabe o que é, a pessoa troca... É difícil. Não é questão de ser difícil a ocupação, a, a, o misticismo, ele leva a pessoa ao bom senso. Mas, eu já vi muita pessoa lá, que vai preocupar com o problema, só de perguntar pra cada pessoa na hora se a preocupação ia ajudar o problema. Entende? Começa daí. Ah, você tá preocupado, não sei lá, o meu tempo saiu, diz que voltava às dez, são dez e um, não voltou. Então, eu tô muito longe do que eu tava preparado, porque eu sou muito preocupado. Então, é por isso que a gente tem que conhecer os princípios de diferença aí, né. É, você não é muito preocupado, você está preocupado, tem princípio, então. Olha a diferença do diabo esquerdo, é estar, é estar esquerdo, você não é preocupado, você está preocupado. Não, quando você fala, eu sou doente, ou não sou doente, mas você ficou rígida. Quando que a pessoa termina a meditação contemplativa e inicia a propriamente dita? Quando ela se convenceu de que a preocupação dela era inútil. Por exemplo, tem caso que eu tava falando, a pessoa, olha, são dez e um e meu filho chegou. O que aconteceu com o meu filho? Aí ela faz a meditação contemplativa, por exemplo. O filho primeiro não é meu. O filho não é meu. Segundo, se o meu filho está vivo, a vida de Deus está enviando todo esse meu filho. É. Se Deus tem... Não há motivos de preocupação. Aí, se ela concluir, se acabou a meditação contemplativa, está na graça. Está na graça. Está na graça. Porque o... Mas é tão difícil. Não. Não é difícil. Não é feito humanamente isso. É. Agora, hoje entra a parte da meditação contemplativa. É. Acho que são as imagens que estão passando na frente da gente diariamente. É desastre. É isso aqui. É isso aqui. Você vai... Eu já não vejo mais nem isso. É de quem me vão desastras. Eu sei que está passando esse mundo desastras do lado, mas estamos tudo aqui, não está? Não. Então. Se cair um elefante na minha cabeça e na rua, eu continuo aqui. Não está nada. Não está nada. O... Muda que não... Não vou me ver em três dimensões. Não. Não vou me ver em três dimensões. Não. É que é gostoso ver quem se desviando em três dimensões. Não. Tem coisa melhor a fazer. Tem coisa melhor a fazer. Tem coisa melhor. A pessoa, quando tiver um clarão no mundo real, não se satisfaz, mas não tem três dimensões. Ela sabe... Por que a meditação, depois que a pessoa tiver essas experiências, ela nunca mais deixa de fazer. Porque ela não se satisfaz... Primeiro que ela quer repetir aquela experiência, que é até interessante porque dificilmente repetem, né? Realmente são diferentes as experiências. São finalidades diferentes. Não mostram outras coisas que nem esperavam. Mas, por exemplo, a gente passa por uma experiência. Durante a experiência, a gente não está sabendo que passa pela experiência porque a gente transcendeu... É... A gente transcendeu um estado... É... Vamos supor, a pessoa está na graça divina. Né? E pensa que não está. Quando ela faz uma meditação, aquilo é revelado. Ela vê que está na graça mesmo. Outra vez, desaparece aquela sensação que não teve também. Tempo e espaço. Então, para ela, sempre ela esteve como ela está. Então, a... Cada revelação, ela anula por si o tempo e espaço e todos os problemas da raça. Né? Agora... Passou aquele... 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 Existente da experiência, que a pessoa cai num trino dimensional normal, Ela quer de novo aquela experiência. Porque aquele é o estado natural do ser. Esse não é o... Então, aí que ela passa a querer repetir. Mas, principalmente, ela... Um dia que nunca acontece. Sei lá... Pode ter... Pessoas... Não sei... Pode ter sempre a mesma experiência, não sei. Pra mim... São diferentes experiências. Porque é uma experiência que... Que revelou aí nesse tempo da morte. Foi um negócio que não dá para descrever. Mas nunca tinha tido. Mas que quando... É... É questão de chegar em qualquer emprego dando deslado aí, entendeu? Coisa assim. Então, não dá para formar com o mundo que você quer internar. Certo? Não tem mais essa. Tem que... Tem que vislumbrar uma maravilha dessa. E de volta fechado. Tá? Então... É... 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 Aquele Yogananda... Não sei se alguém já leu um livro. É... Ele conta lá... Que... Quando morreu... O tal mestre dele... Que estava chovoso lá... No outro hotel lá... E o mestre entrou pela janela... Ele viu... Quando ela está em corpo astral... Não, não, não. Não é astral não. Embraçou ele lá... Fui envergonhado. Fui envergonhado. Porque ele passou a vida inteira. Porque nesse mês que não existia morte... Está chorando do quê? Por quê? Certo? Então... Estou lá... Na... Lá na... No Espírito... A maravilha é... A maravilha é necessariamente estar no palco, né? É... A maravilha é essa, por exemplo. A gente está numa firma. Chega um cliente... A gente... O cliente está contando lá aquelas coisas que ele fez... A gente projeta inteiramente para você, ele é um ser muito difícil, é para nós, para nós, a gente vê aquela pessoa esquecer da vida ali dentro, é até coisa engraçada, porque quando a gente contempla a realidade do ser, aquilo é real mesmo, para o ser mesmo que ele não saiba disso, é muito mais fácil fazer isso, meditando do que conversando, então, na firma, às vezes chega o vendedor, olha, deixa eu passar aqui, eu tenho que ir em 3 ou 4 lugares ainda, eu não gosto do comércio de vendedor, principalmente quando eu não quero comprar aquilo dentro daquilo de vender, ele chega lá, senta e fica contando, porque eu tenho isso e aquilo, eu estou diante do Cristo, um ser direto dimensional para mim, esse esquece da vida lá dentro, ele fala, eu tinha que iniciar a hora ali, entendeu, ele sentiu algo dentro dele, nem tem ideia do que foi, assim não, então, isso é um exemplo, a gente vai num banco, por exemplo, em vez de reclamar que está na fila, vai na fila menor, vai na fila que indica, eu sempre indico, a vida sem esforço, a vida sem esforço, não é a vida do espertinho, nunca foi, porque o espertinho, ele quer ser mais esperto, já é um esforço, não é, está se esforçando para ser mais esperto que os outros, não é, tem um sobrinho, quando ele vai comigo, ele, ele, eu estou indo, às vezes, eu tenho um pedaço, estou indo sossegar, onde o carro, onde ficou o carro, na reta do, o que está na frente da direção é o que eu vou, não é, então tem semana que eu estou na pista, de cá, cai nunca, se não acaba, aí, tem um sobrinho, vai comigo, vai lá, corre lá de lá, que já, já tem, mais, mais vácuo, não é, não, não, está, deixa, está fluindo por aqui, esse gato, aí ele vê o outro lá, quieto, parado, está pronto, vai lá o seu lá, olha de pertinho, vai observando, por, é, fatos, não, por teoria, né, e, então, a vida do espertinho não é a vida do pós-me, a vida do pós-me é aquele que sabe que ele está subindo já, de tudo que ele precisa, e que onde ele está sendo encaminhado, normalmente, aquilo é melhor para ele, não é dizer amém para todo mundo, né, é um trabalho consciente disso, é saber, Deus está dirigindo a minha vida, Deus está aparecendo como a minha vida, então, não tem que preocupar nem com dinheiro, nem com família, nem com coisa nenhuma, né, porque senão seria um, é, em vez de eu estar aqui, é, manifestando a glória divina, eu seria um ser preocupado com o planeta, sem valor nenhum, né, e a mensagem do Cristo é ser luz do mundo, né, porque de treva está cheio, né, então, é, a, a, a finalidade principal que eu acho da mensagem da verdade, primeiro, tem que ser, para agora, para achar, então, é, o pessoal não tem essa convicção, né, tem a convicção, porque o Cristo está aí dentro, essa, a convicção que a pessoa tem, não é o meu irmão, é o Cristo que está aí, é, mas eu não estou sentindo, então, a minha situação, é um caminho, não vai ser escutando essa pessoa contar, não vai ser aquela, porque quando as pessoas se abastarem dali, quando for, preciso falar para aquela pessoa, se aquela pessoa estivesse perto de mim agora, seria bom, mas não dá, mas quem está perto é o Cristo, entende? Então, essa existência, que é uma existência verdadeira, disponível, nós não podemos colocar em segundo plano, e é pra já isso, então, a gente percebe na própria expressão das pessoas, né, quem conhece alguma coisa, não pode andar aí no mundo, eu não sei como fazer agora, eu vou usar, né, aqui tem que estar, seus, e essa luz, ela não é humana, vem de dentro, e, quando a pessoa tiver, é, essa preocupação, entre aspas, né, e ser a luz, é, sem, é, 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 vontades pessoais próprias, ela vai encontrar o que é a felicidade, né, por definição, né, esse foi o caminho. Vamos fazer a meditação, então, é, eu, eu, eu vou me fazer assim de início, assim, da seguinte maneira, nós vamos imaginar, que, é, o nosso sentido, não vamos mais perceber apenas três dimensões, nós vamos deixar, nós temos infinitas dimensões possíveis de ser discernidas, né, então, que seja percebido o máximo de Deus, agora, sem esforço mental, deixa assim no nível, certo? E, eu pedi pra alguém marcar dez minutos, a gente é despertador, até a coisa. E, eu pedi pra alguém marcar o que é algo que valeu,, e que seja, eu yeter, não, eu, eu pei a pra alguém, causa dessa damnição, smell, isso, tá, hum, tá, hum, tá, hum, tá, hum